Oração da manhã e para todo dia 18 de abril de 2023, terça-feira, oração de São Miguel Arcanjo para sua proteção espiritual e de seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima terça-feira e um dia maravilhoso para vocês, que hoje você esteja com suas energias completamente renovadas e preparadas para mais um dia, seja qual for sua atividade, no lar, no trabalho ou nos estudos, se empenhe para entregar o seu melhor, nossa frase do dia é, tudo aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. O Senhor te deu força, capacidade e inteligência para realizar suas atividades da melhor maneira possível, por isso, se empenhe com amor e dedicação em suas responsabilidades, e o universo estará sempre ao seu lado. Vamos meditar um minuto em gratidão e súplica a Deus, e a seguir orar por proteção e prosperidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero Te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo, e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu Te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu amor, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Neste instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo, assim seja. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.